Fala Carlão, nessa quarta-feira, continua aqui em Ribeirão Preto, a gente tava em São Paulo agora há pouco, mas o Fala Carlão não para. Aqui do meu lado tá o Walter Celane Jr., do Grupo Adir. Caboclo, você tá bom? Bão demais da conta. Mas é o seguinte, ó, tá bom, aqui tá muito frio. Escuta, rapaz do céu, o que que é isso? Ribeirão Preto, 18 graus, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma raridade, de madrugada tá fazendo 13, 12, é mesmo? Bão demais da conta. Eu vi ar demais, pô, Tocantins, Pará, um calor horroroso, chega aqui eu tô no paraíso. Escuta, mas quem, deixa eu te falar, falando em Pará, Tocantins, o mundo agora tá pouco pro Grupo Adir, né, rapaz? Graças a Deus, Carlão. O trabalho do Adir, com 60 anos trabalhando com seleção, pra nós é um prazer enorme estar junto com ele. Então isso aí o Brasil inteiro tá enxergando. E isso traz um prazer muito grande pro nosso trabalho e o prazer de poder divulgar isso pro Brasil e atender todo produtor que necessitar essa genética. Rapaz, eu lembro quando o Paulinho começou com esse negócio de sêmen, né, pequenininho e tal, o trem virou um negócio, hein? Você tá de parabéns. Esse aqui é o homem por trás dessa história toda aqui. Parabéns. Imagina, é um prazer enorme. Eu tô fazendo parte da história do Grupo Adir junto com eles. E eu cheguei depois, obviamente, mas cheguei num momento muito bom. O Paulo é um visionário. O Adir foi o visionário pra seleção e o Paulo é o visionário pra negócio. E isso faz o grande complemento de todo o Grupo Adir. Escuta, e falando nisso, além de sêmen, embrião, tudo isso, nós vamos ter agora, semana que vem, sexta-feira, aqui à tarde, nós estamos juntos aqui de novo. Sexta-feira, dia 3 de agosto, num horário que parece ser um horário não muito bom, mas que o ano passado bombou. Não, mas sabe por quê? Deixa eu te falar. Eu falei com o Paulinho o seguinte, esse negócio de horário, leilão é negócio. É negócio e é trabalho. E você faz negócio de trabalho num horário comercial. Comercial, não é assim? Exato. É perfeita essa observação e é isso mesmo. E o melhor de tudo, vai ser um leilão muito bom, vai ter muita gente, vai ter muito sucesso e vai ser no dia 3 de agosto, que é um dia antes do meu aniversário. Então eu vou comemorar feliz. Parabéns, hein, querido? Obrigado, Carla. É um prazer receber você aqui, Thiago. Eu todos os dias vejo suas publicações. Você é louco, porque o que você anda não tá escrito. É que a gente, sabe o quê? Só pode fazer isso quem é apaixonado pelo que faz. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Faz com prazer, você se diverte fazendo o que faz. E é isso que eu faço também. Aí nós temos sucesso. É isso aí. Parabéns, viu, querido? Obrigado, Carlão. Obrigado a todos vocês. É isso aí, gente. Lembrando que o catálogo do leilão do Adil já tá pronto. O Guti me avisou aqui que já tá no jeito. E este Fala, Carlão, aqui com o Walter, aqui direto de Ribeirão Preto. Gente, nós estamos dentro da cidade, a Chacra, a Estância 2L, fica dentro da cidade. Vou pedir, inclusive, Thiago, fui, mas você não vai não. Mostra aí a cidade, vê se dá pro pessoal ver que nós estamos do lado do Shopping Guatemi aqui em Ribeirão Preto. E esse Fala, Carlão, com as imagens aí do Thiago Galdiano, vai ficando por aqui.